Oi pessoal bom dia boa tarde boa noite e aí como é que vocês estão tão bem? Tô bem graças a Deus hoje eu vou gravar diferente gravar desse e vai sentar no sofá então minha gente pra quem não me conhece eu me chamo Ciarauda aqui de Baitaba é só vocês que vão lá se inscrevam, compartilhem, deixem seu celular que tá que sejam todos muito bem-vindos, tá certo? E vamos pro vídeo hoje eu vou comer aqui, não quero mais nada arroz e fígado, só arroz soltinho fígado frio só arroz e fígado arroz soltinho 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 tudo tem pra aborrecer já tem um homem bebo ali ó gritando arroz soltinho 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 E até vi, eu pensei que era bom, mas não é não. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra. 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 E uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra. E uma coisa é outra, e uma coisa é outra. E uma coisa é outra. E uma coisa é outra. Não tem uma amostra. É assim, é uma, duas que aparece atentando. Tá dando até agonia de ir na rua. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Que Deus abençoe a todos. E tchau, tchau. E fui.